O capítulo 21 trata das cidades da tribo de Levi, em relação aos seus filhos. Portanto, é descrita toda a divisão de terras, expondo assim as heranças dos coatitas sacerdotes, dos coatitas não sacerdotes, dos gersonitas e dos meraritas. Mas, após apresentar ou mostrar que os levitas ficaram espalhados, os versículos restantes são essenciais, pois contém a síntese da teologia de todo o livro de Josué, mostrando que Deus é fiel a despeito de nossa infidelidade, sendo que todas as promessas feitas por ele se cumpriram. O livro de Josué tem lugar fundamental dentro da história do Antigo Testamento. Por um lado, o livro de Josué faz o arremate do Pentateuco. Depois de 40 anos de andanças pelo deserto, ele descreve o cumprimento das promessas feitas por Deus aos patriarcas, em Gênesis, a respeito de receber a terra de Canaã como herança. Por outro lado, o livro de Josué é uma espécie de base de toda a história bíblica que se segue. O verso 45 diz algo muito bonito. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esse é o grande verso do capítulo. A Bíblia é bem clara ao afirmar que nenhuma das promessas de Deus falhou. Nada aconteceu diferente do que ele havia predito. As boas palavras do Senhor tiveram cumprimento exato na história de seu povo e continuarão tendo até os fins dos tempos. Se nós olharmos a história de Israel, desde o seu chamado do primeiro patriarca, em Gênesis, conseguiremos enxergar que Deus havia prometido a terra que manava leite e mel. Era real. E foi dada a Israel no devido tempo. Da mesma forma, ele prometeu a vida eterna a todo aquele que nele crê. João 3,16 Cristo veio a este mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Deixando-nos a grande esperança de que vai voltar. E se prometeu? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Essa talvez seja a maior lição que podemos tirar deste capítulo. Nossas promessas são falíveis e deficientes, mas as promessas de Deus são infalíveis e perfeitas, porque Deus não muda. A aliança que o Senhor deseja fazer com seus filhos não se resume a bênçãos terrenas. Não, vai muito além. Vai muito além. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32,40 Na cruz do Calvário, Cristo assinou a aliança eterna com o seu sangue para nos conceder o direito de participar com ele da herança eterna. Não julgue demorada a promessa de sua vinda, e sim, veja como a extensão da misericórdia de um pai que não quer abandonar, que não quer perder nenhum de seus filhinhos. A evidência deste capítulo, ao mostrar que Deus cumpriu todas as promessas a um povo falho como nós, só pode nos encher de esperança de que a espera de sua volta está perto de findar. Precisamos confiar, olhar mais para as Escrituras, e valorizar, estudar, analisar, compreender, assimilar e obedecer ainda mais para que sejamos prontos ao cumprimento da promessa. Viva com essa esperança hoje. Um ótimo dia para você.